Será que o clima é racista e antipobre também? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Segundo João Paulo Capobianco, o número 2 do Ministério do Meio Ambiente do governo Lula, o PIB brasileiro é impactado em 0,1% anualmente, devido às mudanças climáticas que por sua vez causam desastres e queimadas. Dados calculados pelo Banco Mundial em 2022 chegam a esta conclusão, baseando-se nas perdas relativas, principalmente ao agronegócio, que é o mais afetado pelos desastres e o principal motor econômico do Brasil. O secretário fala em incorporar as medidas contra as mudanças climáticas no planejamento do governo e adotar medidas de adaptação, classificando-as como urgentes e enfatizando que tais medidas devem ser iniciadas imediatamente. Ele afirma que, embora o Brasil já tenha iniciado os esforços, estes precisam ser acelerados e segue dizendo que só dessa forma serão reduzidos os impactos na economia. Capobianco explica que as medidas de combate às mudanças climáticas e seus efeitos ocorrem em duas frentes distintas, porém complementares. A primeira é a mitigação, que segundo ele visa conter, pelo menos parcialmente, as emissões de carbono que levam ao aquecimento global. A segunda forma é focada na adaptação do território brasileiro, para que possa suportar os eventos que já não podem mais ser evitados. Complementa dizendo que o Brasil é o sétimo país que mais emite CO2 no mundo, sendo que a maior parte do volume dos poluentes tem origem no desmatamento. O número 2 celebra a diminuição das ações da degradação ambiental na Mata Atlântica e principalmente na floresta amazônica, que caiu em 50% em 2023. A agropecuária também está no radar do governo, pois segundo o secretário, esta é responsável por 25% das emissões de poluentes no Brasil. Para João Capobianco, houve avanços em relação à agropecuária, devido ao desenvolvimento de novas tecnologias pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e devido também aos incentivos do Plano Safra 2024, mas reconhece que é necessário intensificar o uso efetivo de novas técnicas de pecuária. Em relação à segunda frente de combate às mudanças no clima, o foco é principalmente na adaptação da infraestrutura, viárias, urbanas, de comunicação e etc., com o objetivo de suportarem os eventos extremos e inevitáveis, de forma a impedir ou mitigar tragédias humanitárias e econômicas. Sobre as obras de enfrentamento mencionadas pelo secretário, o governo prevê no novo PAC, seu programa de investimentos, diversas obras que visam o enfrentamento das mudanças no clima. Os desastres ambientais que ocorreram no ano de 2023, em adição aos impasses do processo orçamentário, no mesmo ano, os fazem crer que a mobilização e alocação dos recursos para este plano de combate aos impactos ambientais será mais complicada do que o planejado inicialmente pelo governo. O governo apresenta como alternativa para contornar esses problemas e para atrair recursos os títulos soberanos verdes, cuja primeira emissão ao mercado internacional trouxe aos cofres brasileiros 2 bilhões de dólares, cerca de 10 bilhões de reais. Estes recursos seriam destinados ao Fundo Clima, fundo que visa financiar obras a juros mais baixos. O Fundo Clima é um programa do BNDES que visa o financiamento de infraestruturas residentes e resilientes a choques climáticos, além dos empreendimentos que têm por objetivo limpar a matriz energética brasileira, promovendo a sustentabilidade na indústria e nos transportes no Brasil. Além, obviamente, do apoio relativo à conservação dos biomas e de reflorestamento. Voltando os olhos para os dias recentes, o governo fez o anúncio de um rede cambial voltado à proteção dos investimentos verdes contra a variação do câmbio. Este mecanismo tem função semelhante à de um seguro, o qual cobre os eventuais prejuízos. Desta forma, em caso de desvalorização da moeda brasileira em um determinado percentual, o investidor estará protegido por este seguro. A ideia do governo é viabilizar, por meio desta manobra, as operações do mercado de capitais para as empresas e para os investidores sediados no Brasil captarem recursos no exterior. Segundo o governo, o custo elevado da proteção do câmbio para prazos mais longos no presente momento inviabiliza os eventuais investimentos na ecologia, feitos com moeda estrangeira. Superada a visão do secretário do meio ambiente, precisamos estabelecer alguns pontos em relação às queimadas no Brasil. Em primeiro lugar, segundo dados de 2019 do Climate Watch, o Brasil é o nono, não o sétimo, como dito pela CNN, maior emissor de carbono do mundo, ficando atrás e nesta ordem de Estados Unidos, Rússia, Coreia do Sul, Irã, Japão, China e União Europeia, e ficando à frente da média global. Fato é que o Brasil, tendo as dimensões que tem e tendo a população que tem, emite pouco carbono comparado a países como Irã, Japão e Coreia do Sul, não sendo justificável utilizar dos impostos para bater a meta do Acordo de Paris. Ainda, segundo dados do Climate Watch, o Brasil emitia 11 toneladas de carbono per capita em 1990. Já em 2019, as emissões caíram para 6,9 toneladas de carbono per capita. Curiosamente, o governo torna a falar sobre conter mudanças climáticas poucos dias depois da passagem do presidente da França, Emmanuel Macron, o maior interessado pela Amazônia que existe na face da terra, pelo Brasil. O fato de que o Lula está submetendo o Brasil mais uma vez a um país como a França, já desmatou quase a totalidade do seu território, mostra muito do que serão esses anos do molusco na presidência da República. Durante o governo Bolsonaro, claro, muito se falou de uma suposta subserviência do Brasil aos Estados Unidos. Mas nada é dito quando o Brasil dilula paz e amor, se curva a França, um país que não é exemplo em absolutamente nada no que diz respeito à preservação ambiental. A Rússia, quando o presidente diz que ambos os lados estão errados, logo após um país deliberadamente invadir outro, ou quando compara os militares de Israel aos militares nazistas, ao mesmo tempo que o PT defende o Hamas. É de fato muito curioso o interesse francês na Amazônia, a França que é notoriamente um país conhecido por ainda manter sua mentalidade colonizadora, principalmente a Amazônia brasileira, que mais uma vez, curiosamente representa mais de 60% de toda a extensão da floresta e contém a maior biodiversidade de todos os países amazônicos. Feito esta ressalva, o governo brasileiro se esquiva das responsabilidades acerca de seus desmandos, sempre que atribui eventuais recuos no PIB a coisas completamente alheias às ações do governo. Desde que Lula reassumiu o poder, nós brasileiros vemos uma notícia atrás da outra, trazendo um novo aumento de imposto. Começamos 2023 com um singelo aumento de 92% para produtos importados. Depois seguimos para infinitos esforços do governo, torrando dinheiro roubado através de impostos para aprovar uma PEC, que traria maiores regulações, impostos e taxações a investimentos no exterior e principalmente às criptomoedas. Em especial, o Bitcoin, que é um país cuja moeda está em queda livre há alguns anos, é uma das poucas, se não a única coisa, que garante o mínimo de manutenção do poder de compra ou pelo menos reserva de valor aos brasileiros. Assim, o governo atual age numa tentativa baixa de impedir que o brasileiro tenha acesso a recursos que podem conferir uma poupança de valor digna. Para o governo, o fato do poder de compra do cidadão brasileiro estar despencando é menos determinante para o recuo do PIB do que as mudanças climáticas, que por sua vez vai ser mais uma justificativa para este governo aumentar os gastos estatais e bancar esses gastos com mais roubo através de impostos ou com mais impressão de moeda. Tudo isso certamente vai ocasionar, eventualmente, uma maior queda do poder de compra. O mais engraçado era que, até 31 de dezembro de 2022, qualquer recuo econômico no Brasil era a pura e simples incompetência do então presidente. Mas, a partir de 1º de janeiro de 2023, virou culpa do clima. Vale lembrar que durante todo o governo Bolsonaro e durante a campanha eleitoral de 2022, a equipe da campanha do Lula culpou com o VM em seu presidente anterior pelas queimadas na Amazônia e disse várias vezes que se fosse ele no governo, nada disso aconteceria. Pois bem, em janeiro de 2024, houve um aumento de 248% nas queimadas no Brasil, sendo que dos 1,03 milhão de hectares queimados em todo o Brasil, 91% fica na Amazônia. Muito embora o recuo das queimadas em janeiro de 2023, recuo que se deu devido aos esforços do governo anterior, mas que o atual governo colheu os frutos, eles não só não conseguiram manter a redução como permitiram um aumento insano nas queimadas. Ainda é importante salientar que a área queimada, em fevereiro de 2024, cresceu 410% segundo matéria do site Poder 360, publicada em 26 de março de 2024. Como libertários, nós sempre questionamos os gastos públicos e a parasitagem governamental, mas não podemos deixar de buscar a verdade e de compreender o mundo à nossa volta. O que nos leva à pergunta, qual o interesse de órgãos governamentais estrangeiros, em especial de um certo presidente europeu, na Amazônia brasileira, saberemos no futuro? Adicionalmente, o governo, ao invés de conter gastos e parar de encher os próprios bolsos, tem como primeira opção manobras econômicas para viabilizar os investimentos em infraestruturas e no desenvolvimento de novas tecnologias para conter os impactos do clima. É tudo tão esquisito que o público simplesmente não consegue compreender o cenário e, por isso, não consegue se manifestar contra os problemas criados pelo governo para que ele possa, cada vez mais, te roubar e controlar a sua vida. Trago uma reflexão do grande Thomas Sowell. Abre aspas. Na política, pouco importa quão desastrosa uma política possa se tornar, desde que as causas do desastre não sejam compreendidas pelo público eleitor. Fecha aspas. E é exatamente isso que o Estado, como um todo, e este governo em especial, se esforça tanto para manter. Nós podemos imaginar diversas formas de resolver ou reduzir o problema do clima, como, por exemplo, empresas privadas tomarem conta da floresta e podendo explorar economicamente o local, com excursões, etc. Desta forma, tendo um ou mais donos, a floresta com toda certeza seria melhor cuidada. Afinal de contas, a partir do momento que aquilo é seu, e mais do que isso, é o seu ganha-pão, você tem mais do que um incentivo para preservar, cuidar e garantir que ela seja respeitada. Certamente o mercado encontraria uma solução muito mais eficiente. Afinal de contas, não podemos esquecer que foi o Estado que iniciou e perpetuou os problemas atuais. Não faz sentido recorrermos a ele para consertar algo que ele próprio quebrou. Obrigado por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Rafael Strafeis, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!